Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery Só que hoje, gente, a gente não vai jogar o Murder Mystery normal Porque hoje nós estamos aqui no modo Hardcore Isso mesmo, gente, esse modo é muito doido e muito difícil Então, se vocês gostam de Murder, já deixa o like aqui no início do vídeo E bora pra primeira partida Pessoal, começou aqui Eu sou inocente, infelizmente E, gente, eu sou quadrada Isso mesmo, eu sou quadrada, gente Mas vocês já não vão mais ver isso porque vai acabar essa alegria Porque em primeira pessoa, gente, o nome é Quebec Quebec, eu sou o Quebec E, gente, esse Murder em modo Hardcore é só em primeira pessoa Ou seja, é muito ruim E é muito, sei lá, estranho Ai, meu Deus do céu A gente pode morrer a qualquer jeito E ninguém sabe quem é quem, né Porque troca de Murr, nome, troca de tudo, gente Ai, meu Deus do Murder É, bem que eu falei que era um Murder Hardcore Ai, gente, eu já morri no determinante... Neve eu explicar como é que jogava E um salve aqui pra... Pra quem que é, eu não consigo ver o nome, gente Mais um salve Ah, um salve pra apresentando Então, um salve Começou aqui, pessoal E agora eu sou inocente novamente Pera, por que que apitou? Gente, eu juro que eu vi isso aqui apitando Mas, ok Vamos lá Eu espero que eu não dê de cara com o Murder Novamente que nem foi naquela partida, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu quero moedas Eu só preciso de moedas, gente Se eu morrer com 10 moedas Eu tô... Eu tô feliz Sai daqui Pelo amor de Deus Meu Deus, alguém morreu ali Eu vi Eu vi Alguém morreu ali E eu estou com medo É aquela menina Será que é aquela menina? Gente, eu tô achando que é aquela menina Eu quero moeda Eita Eita, gente Eu tô com medo Eu tô com medo Eu preciso de moedas Eu fico rodeando a câmera, gente É porque eu tô preocupada, né Porque nunca se sabe de onde vai vir um Murder Ele pode vir das suas costas Ele pode estar na sua frente Do seu lado Ai, meu Deus do céu Eu tô com 7 moedas Eu preciso só de mais 3 moedinhas Pra ser feliz Eu parei pra olhar nos dedos Porque eu não sou muito boa em matemática E é a vida Ai, falta uma moeda, gente Eu quero só uma moeda Pra eu morrer feliz Aqui Pronto Agora minha missão Já não é mais pegar moedas É achar a arma do xerife Que eu espero encontrar Porque senão eu vou me complicar E rimou Eu rimei Eu rimei, gente Ai, meu Deus Será que tá por aqui? Ai, não tá, gente Onde é que foi essa arma do xerife? Será que só tem eu viva, gente? Eu tô ficando preocupada Eu estou ficando preocupada Meu Deus, meu Deus É um Murder ali É um Murder Aqui, aqui, gente Aqui É um Murder Vocês viram o Murder? Vocês viram o Murder? Ai, meu Deus Gente, do céu Será que a xerife panda vai conseguir? Será, será? Gente, o bom é que é mais fácil porque é quadrado, né? Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus do céu Aqui Cuidado Eu acho que eu vou ficar por aqui, gente Porque se ele vir de lá eu consigo Acertar! Ai, meu Deus Eu consegui, gente Eu consegui Eu matei o xerife O morder não Eu matei o morder O morder era o Tucci Gente, conseguimos ser aqui o herói Então, bora lá pra mais uma partida Vamos ver Inocente Vou chorar Ai, gente Eu sou uma menininha muito bonitinha Eu pareço uma espiã Da casa de filme Mó legal Gente, eu quero fazer uma coisa Eu não sei se é normal Ai, gente Sai daqui Sai do esgoto, pelo amor de Deus Olha lá o xerife Ai, ai Tenho certeza que é ele Tenho certeza que é ele Não é Eis que você está andando na rua Ai, meu Deus Eu quero Eu quero pegar a lata Eu quero pegar a lata Ah Já tiraram a lata Eu queria ficar presa na lata Entenderam? Acho que só eu que quero fazer isso Eu não sei Eu sou Eu sou Gente, alguém morreu ali Eita Minha prima morreu É, tem o mesmo cabelinho Gente, bem parecida comigo Eu quero Eu quero monedas Monedinhas Monedinhas bonitinhas Para meu coração O que? Gente, chega um momento do vídeo Que você não sabe mais o que falar Daí você inventa umas músicas Assim, muito legais Tipo Monedinha do meu coração Não tem moeda aqui? Não Gente, eu não sabia que era ela Jurei Na hora que eu vi ela chegando para ali Eu pensei Ai, meu Deus Ferrou Já era Acabou a minha vida Acabou a minha vida Acabou a minha vida E era ela, gente Era ela Ai, meu Deus Gente, vamos aqui Para mais uma partidinha Inocente de novo, gente Eu acho que não vai ser hoje Que a Nath Murder vai voltar E, gente Eu queria dar um recado Muito importante Para todos vocês Que os meus pais Não deixam adicionar no Roblox Tá bom, gente? Então, infelizmente Eu não posso adicionar E, meu Deus Socorro Tem muita gente aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu morderi essa menina Essa menina Alguém apitou Alguém apitou quando passou ali Ah, não Não foi ela, não Foi alguém de azul Juro que alguém passou por ali E eu E eu vi apitar Ou será que foi o xerife? Ai, gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus Todo mundo passa aqui Todo mundo me siga Ó, se não for a menininha da arma Com certeza Eu não sei quem é Ai, gente Quem será que é? Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem é? Quem é o morder? Procura-se morder Aqui no morder Mystery hardcore Tal O ciano O ciano é É o xerife Qualquer pessoa que não seja Esse ano Não é O xerife É o morder Então a gente tem que cuidar bastante Aqui, gente Ah, 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 ah. Ai, xerife Por que que você veio pra cá? Lamo na sala Que eu tô? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, meu Deus O Cristo Redentor Me ajuda Me ajuda Sai daqui, sai daqui Ele quer matar Meu Deus Meu Deus, acho que não Ai meu Deus, gente, que partida emocionante Meu Deus, é ele, é o Murder Não, o Murder parece que é azulzinho claro, né Tipo um cinza, roxo, lilá Sei lá, gente Meu Deus, socorro Eu não pegaria uma moeda com uma... Ai meu Deus do céu, gente Eu só queria pegar umas moedas antes de morrer Mas eu acho que não deu certo, né Não deu certo E gente, vamos aqui pra última partida Vamos ver se eu tenho sorte pra alguma coisa É, gente, eu acho que Murder não é pra hoje, gente Eu vou chorar porque eu já não fui Murder Eu só queria ser Murder Mas eu consegui ser xerife, eu consegui detonar, não É, detonar, é, eu consegui matar o Murder Então eu já tô feliz Pelo menos eu tive algo aqui, né Então, vamos lá E eu não vou falar quem eu sou pré-inscrita, não Porque o meu inscrito é um Murder Só que eu não vou falar quem eu sou Porque senão ele não vai me matar e não vai ter graça, gente Podem me matar nos jogos, tá bom? Eu sei que eu tô pedindo que não Mas eu tô pedindo que sim ao mesmo tempo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Quem que será que eu... Quem que será que é... Eu sei quem é, mas eu não sei quem é É o Whiskey, né Ai meu Deus, ai meu Deus Então provavelmente... Ai, arma! Arma Desculpa, inscrito ou inscrita Porque tem dois aqui Mas eu vou ter que matar você Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Supergar essas monedinhas, monedinhas Meu Deus Eu tenho medo de dar de cara, gente E não conseguir matar Será que é ele? Ai, matei, gente Matei, boa! E pessoal É por aqui que eu fico no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Eu sou o Vídeo Jão A todos Um beijo A todos os inscritos que jogaram aqui comigo E fui!